É licenciado e doutorado pelo Crínio de Colas. Eu trazia um papel com algumas novas biográficas, mas como sempre me acontece estas ocasiões, o papel lá se deve ter ficado pelo escritório. Mas de qualquer maneira, ainda hoje de manhã, eu ligo um artigo muito curioso do novo Diretor do Público, que em 2010 escrevia que era e é um escolhador desapaixonado. Eu tenho algumas dúvidas sobre o título, porque eu acho que tem uma grande paixão, que é a história, o rigor, com que nos vai apresentando a mesma. Por isso mesmo, é hoje membro da Academia de Ciências da Irlanda. E este almoço tem tudo para ser mais um grande momento aqui no IDL. Aproveito desde já para agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui com certeza promovidos, portanto desde já a palavra ao secretário. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. E obrigado a todos que aqui estão por estarem vindo. É um enorme prazer estar convosco e estar aqui no IDL. Eu venho falar sobre a Batalha de Lali e a nossa participação na Grande Guerra, que é um assunto difícil, porque todos sabemos que não foi uma participação de grande sucesso, não foi algo que correu muito bem e se calhar nunca poderia ter corrido. Antes de começar, lembro só, gostava de lembrar só a relevância que tem ainda este evento e tudo o que se passou nesta época e durante a Primeira República para os nossos dias. Não necessariamente em termos da política atual, da conjuntura atual, não temos ido tirar lições ao Cidão de Pais ou ao Fonsecosta, o que é que teria feito o Norte de Matos nesta situação. Mas são consequências que vivem ainda com todos nós e com as nossas famílias. Pouco depois do lançamento do livro, que teve a habitual cobertura jornalística e mediática, recebi um e-mail de alguém que desconhecia por completo, mas que tinha o mesmo apelido que eu, o Sr. Maria José Ribeiro de Menezes, a dizer que eu acho que sou sua prima, mas não tenho exerteza e gostava de confirmar, gostava de falar com o Cidão de Pais. E eu consultei o meu pai, consultei a minha tia, já é uma genária, mas que sabe tudo sobre a família, e de facto, esta senhora que me tinha contactado era neta do primo direito do meu avô, como o meu avô oficial do exército na altura, e na altura do 5 de outubro, o meu avô, o Nato, deixou de falar ao primo direito, que era republicano, e desde então, entre os retalhos ramos da família, nunca mais falaram, e ignorámos durante gerações. E eis que finalmente, as coisas parecem bem empenhadas. Por isso, foi tudo isto há 100 anos, mas tem ainda, creio eu, um impacto direto sobre todos nós. Lá ali, não sei se... Vamos avançar aí. Mais um, por favor. Mais um passo. Há uns mapas. Lá ali foi uma batalha que os portugueses não poderiam ganhar nunca. E, aliás, há o que nós pensamos em Portugal, como sendo a Batalha do Ali, e há a grande batalha que demorou várias semanas e que se saldou por fim por uma vitória dos aliados, neste caso dos britânicos, depois já de um apelo terrível do Marshal Haig, que era o comandante do exército britânico, e afirmou-se a ordem do Bax to the Wall. Nós estamos com os muros contra a Baredo, não podemos recuar mais, se continuarmos a fazê-lo, perdemos aqui a guerra. Temos de resistir até ao fim. Por essa altura, enfim, já a participação portuguesa tinha acabado no fundo. O que nós chamamos de Lali, se a Batalha fosse um todo xadrez, é aqueles primeiros peões que são sacrificados, não é, no meio da tabuleira, para ganhar o ponto suba da tabuleira, aquela primeira troca de peões que às vezes nem pensamos nisso como estamos a jogar xadrez. A nossa batalha acaba numa manhã, começa de madrugada, começa a ter 4, 4 e 1 quarto da manhã, e realmente a hora do almoço já acabou. E os números não aumentem, de certa forma. E houve ao longo dos anos muita confusão sobre os números das nossas baixas. São, de fato, 600 mortos, todos eles, claro, de lamentar, mas 6.600 prisioneiros. Por isso, são uma desprecução enorme entre os que caem em combate e os que são feitos prisioneiros. E os restantes recuam. E é a natureza desse recuo que torna problemática, de certa forma, a nossa participação na batalha, não é? Que vai influenciar a forma como é vista a nossa participação em toda a guerra e que entra, pelo menos naqueles oficiais britânicos que nos presenciaram, de certa forma, entra quase no favor do exército britânico. O que aconteceu ao centro? Porque há, parece-se, uma derrocada. Por isso, há os que capitulam na frente, há os que combatem e há os que recuam. De uma forma cada vez mais desordenada. Por isso, quando chegam ao Rio Li e ao Rio Ló, e isso é um dos motivos de queixa, não é? Do exército britânico, dos oficiais que presenciaram, há uma recusa em continuar a combater e até quando os oficiais britânicos tentam travar o recuo, não é? Dizer, não, temos de combater, tem de ser aqui e agora, às vezes são alvejados pelos soldados portugueses e outras vezes aparecem oficiais portugueses a dizer, não, estes homens já não podem combater mais. E há uma sensação de que a guerra do CEP acabou ali. É isto, combinando os relatos portugueses com os relatos britânicos, fica-se exatamente com essa sensação que para os soldados a guerra tinha terminado e não valia a pena continuar. Por isso, pelos números, pela disposição das tropas, pelo que estava a acontecer naquele dia, ia sempre ser uma derrota. O CEP, tal como ele existia, não sei se podemos voltar a... Onde é que estamos aí? Se voltamos atrás um bocadinho, não é? O CEP, que partiu de Lisboa em 1917 e que fora treinado ao longo desse ano e que no final de 1917 tinha sido constituído como corpo de exército, de certa maneira, chega ao fim na Batalha de Alguém. Por isso, ia ser uma derrota. Há as derrotas boas, há as derrotas más. Creio que foi, do ponto de vista da reputação do exército português e de Portugal juntos dos aliados, e afinal de contas era a razão da nossa participação na guerra, foi uma derrota má. E então fica a questão porquê que foi... Porquê que correu mal assim a batalha? A batalha é travada de acordo com moldes novos. E aqui, se calhar, podemos avançar novamente, desculpe de eu, em que o exército alemão, mais um, somos só desculpas, não é? O exército alemão ataca de um molde novo. Já o ensaiara em março, mais a sul, no ponto em que o exército britânico coincidia com o exército francês, com bons resultados, e agora repetia as táticas. Um ataque surpresa. Há um bombardeamento inicial, com explosivos e com gás, e mesmo ainda, durante esse bombardeamento, as tropas de elite do exército alemão já estão a atacar, já se estão a infiltrar nas trincheiras, já estão a encontrar os pontos fracos, entrando pelas trincheiras e avançando. Por isso, quando soldados e oficiais portugueses julgam ainda, e britânicos também, ao lado, julgam ainda em segurança, já não estão. Já têm soldados alemães por trás. E quando percebem isso, então instala-se o banho. E foi isso que aconteceu. E eles conseguem, não só infiltrar-se na área das trincheiras defendidas pelo exército português, mas como e sobretudo nas alas, por isso, onde o exército português vai encontrar divisões britânicas. E então, o que acontece é que os portugueses dizem que os britânicos cederam e por isso nós ficamos cercados. E o exército britânico diz exatamente o mesmo. Os portugueses cederam e por isso as nossas posições tornaram-se indefensadas. E há uma troca de acusações que durará décadas quanto a esse respeito. Por isso é uma maneira nova de atacar. Os portugueses tinham aprendido a fazer a guerra, tal como tinha sido ensinado pelo exército britânico. Março de 1918 tinha sido um mês com muita ação na frente portuguesa. Toda uma série de raids alemães e raids portugueses. Por isso, ataques noturnos às trincheiras alemães com algum sucesso. Os portugueses estavam a aprender a fazer a guerra tal como ela agora era feita. E de repente, em Março, mais ao Sul e agora em Abril, os alemães atacam de acordo com regras novas que os portugueses e os britânicos desconheciam, que os surpreendem. E o que se nota no caso do CERP é que não há uma capacidade de reação. E é aí que as coisas correm mal. Os alemães, enfim, o setor português era estático, eram as mesmas posições já há uns dois anos. Os pontos altos nas londesas pertenciam aos alemães, que tinham bem identificados todos os pontos fechados do nosso setor e foi sobre esses pontos que incidiu sobretudo o bombardeamento inicial. Até a casa onde vivia o general português, o general Gomes da Costa, que era o portel-general da 2ª divisão, que é a 2ª divisão que é atingida, é atingido pela artilharia alemã logo no início da batalha. O general Gomes da Costa não morre por muito pouco, uma questão de metros onde acerta o abuso. E assim, com os corteiros generais das brigadas e dos batalhões, toda a máquina de comando do exército português é paralisada, os caminhos, as estradas, as trincheiras de comunicação são batidas pela artilharia com explosivos e com gás. É uma manhã de nevoeiro, sabemos, e isso ajuda a preservar o gás venenoso que não se mexe, não tem por onde se dispersar. E por isso o movimento é quase impossível, as comunicações estão portadas e chegamos a um ponto então em que cada unidade, cada grupo de soldados, cada oficial, cada sergente tem de se bastar a si próprio. E é se eles têm então a decisão e a iniciativa e a vontade de combater até ao fim naquelas circunstâncias. E eu acho que o que acontece é que não tinham. Salvo algumas exceções, alguns pontos em que se esboça uma defesa mais agrida, eu acho que o CED, o Corpo Estudicionário Português, cede e então recua e ao recuar vai perdendo a disciplina e vai perdendo o nível de comando e refugia-se então aos rios, quer chegar aos rios, quer a proteção dos rios, o Liszt e o Law e quer pôr os rios entre si e o exército alemão. A minha avaliação é em grande parte feita com base na documentação britânica e eu sei que isso cria logo então um ponto de possível crítica, não é? Que até que ponto é válida, até que ponto podemos depositar a nossa confiança nessa documentação que não é portuguesa, que é de um outro exército. Esse olhar que terá virar naturalmente evado de preconceitos alguns na altura raciais, religiosos, culturais, toda de uma maneira diferente de nos vermos entre nós e os britânicos, podemos realmente então acreditar e usar em boa fé essa documentação e isso é algo com que eu tento lidar no livro mas a minha conclusão é que sim, que isto era uma guerra de vida ou de morte para a Grã-Bretanha e para todo o Império Britânico e que eles não têm margem não têm não têm disponibilidade digamos assim para alimentar para ter nas suas fileiras uma unidade em quem não confiem não é? Por razões políticas para fazer o favor aos portugueses não. Ou esta unidade sabe combater e têm direito a um lugar nas trincheiras ou não têm em última análise eu acho que essa é a circunstância mais importante. Claro que havia dúvidas que vinham de trás e não sei se passamos à frente qual é o próximo slide e continuo continuo já no verão de 1917 quando se discutia já tinha chegado a França mas ainda não estava na frente de combate a segunda divisão que é aquela que combaterá em Lali no exército inglês ou britânico surgem já dúvidas sérias sobre o valor marcial daquela unidade e lança-se a ideia de em vez de se constituir um corpo de exército português com duas divisões lado a lado haver só uma na frente de combate e uma à reta guarda e as unidades subunidades iam-se redesando e a unidade que estivesse na frente seria ou estaria sob o comando não é de um corpo de exército britânico isso dependeria mais obviamente de um oficial britânico e por isso o general Horn que é o comandante do primeiro exército no qual está a integrar o CEP sugere a REG esse esquema e aquilo é um desenho não é o esquema dessa futura unidade se passar em frente Diogo o quem estamos a ver aqui não é o outro lado ah sim sim então é toda essa leitura e isso é algo que eu também foco no livro os ingleses têm uma ideia da melhor maneira de se relacionar no campo militar com os portugueses e a ideia que vem é essa então longa sombra do Wellington é a experiência das campanhas napoleónicas em que o exército português é comandado pelo Marshal Beresford em que há oficiais britânicos distribuídos pelo exército português e que aquilo está numa os ingleses têm durante a campanha peninsular o exército português à rédea curta não é não há uma divisão portuguesa as unidades portuguesas estão espalhadas pelo exército britânico que vem dar o seu mundo mas não um contributo de comando e é isso no fundo que os britânicos pensam que será possível fazer a influência mas não é e então eles avançam com essa ideia que o general Horne avançou e precisamente vemos aí Hague a escrever se não me engano ao ministro da guerra o Lord Darby a sugerir um esquema semelhante ao de Wellington e se passarmos em frente vemos então a resposta do ministro da guerra português o Norton de Marcos não é que diz nem pensar a rua de franqueza não é de um soldado não pode ser isso nunca e então o plano fica congelado mesmo assim isto tudo isto terá consequências se voltarmos então àquela pergunta porquê uma derrota má porquê a quebra de moral evidenciada a 9 de Abril porquê a falta de resistência demonstrada pelo CERP há uma série de fatores que temos de ter em conta que eu vou enumerar a primeira das quais é a questão das licenças os oficiais podiam vir de licença a Portugal os sargentos e os soldados não não havia uma máquina logística capaz de garantir aos soldados que pudessem vir fazer uma temporada em Portugal por isso havia aí uma desigualdade gritante que foi sempre mal vista no mínimo pior ainda eram muitos os oficiais que vinham de licença e que depois usavam todos os seus conhecimentos e todas as artes que possuíam para não voltar à França podia ser um conhecimento podia ser uma paixa médica podia ser o golpe do Sidónio Pais o Sidónio Pais precisava de laboradores ele tinha abolido todas as câmaras municipais por isso precisava de nomear administradores em todo o país e foi buscá-los ao exército então era relativamente fácil vir de França e encontrar um sítio e se queixavam-se muito então os comandantes do CEP os oficiais vão para Portugal e depois muitos não voltam em segundo lugar havia a questão da falta de reforços e se formos passamos em frente e temos o navio não é? Exatamente a partir de outubro de outubro de 1917 o CEP deixa de receber reforços o governo britânico corta a ligação marítima para os militares entre Lisboa e Brest onde funcionava de porto de apoio então ao CEP curiosamente Portugal tinha entrado na guerra por causa de navios tinha tomado conta de várias dezenas de navios alemães mas depois tinha postos à disposição tinha os reforçados ao governo britânico e por isso havia uma grande falta de tonelagem e não havia navios para os portugueses enviarem reforços e isso tinha sido uma decisão unilateral do governo britânico contra tudo que tinha sido até então acordado com os portugueses e os portugueses foram surpreendidos Afonso Costa e Norte de Marcos tentam encontrar alternativas mas até ao golpe sintonista não o conseguiram fazer por isso cresce um sentimento do CEP entre oficiais e soldados muitas vezes expresso nos quadros da altura em que os soldados se perguntam mas a Alemanha declarou a guerra a Portugal ou ao CEP porquê que nós estamos aqui sozinhos porquê que nós somos os únicos a combater contra a Alemanha não vem mais ninguém mais ninguém quer vir nós viemos fizemos obviamente um erro tremendo não é? porque mais ninguém vem vamos ser sacrificados aqui e mais ninguém vem e por isso entre outubro finais de outubro e abril de 1918 não é? quando se derava a batalha não houve reforços o CEP vai infeccendo faltam oficiais faltam soldados cada soldado que seja ferido que adoeça e não é um pouco que se espia do ICM que por alguma razão já não esteja nas fileiras não é substituído e pior ainda há aqui uma coincidência que é difícil de explicar na mesma semana ou na mesma quinzena em que o governo britânico interrompe então esta ligação marítima que era a única maneira de fazer chegar reforços ao CEP o comando britânico aceita a constituição de um corpo de exército português as duas divisões põem-se lado a lado na frente do combate todo o CEP que está agora nas trincheiras quer dizer que o número de baixas vai naturalmente aumentar é o simples desgaste sem mesmo haver um ataque sem uma grande ofensiva sem até um raio haverá baixas aos francotiradores às minas aos bombardeamentos da tarde e da manhã e da noite há baixas e não são substituídas por isso ao longo de mesa fio o CEP está a ser lentamente enfraquecido pelo dia a dia nas trincheiras sem que haja reforços e cresce naturalmente creio eu esse sentimento de indignação entre os portugueses que lá estão mais um que se achou por fim claro em dezembro inícios de dezembro de 1987 dá-se o golpe de Sidónio Pais Norte de Matos que fugia-se num avião britânico que está no Tejo Afonso Costa esconde-se encontrado e é preso toda a liderança intervencionista desaparece eu destituí do Sidónio Pais destituí Bernardinho Machado que vai para o exílio também fecha o parlamento como eu disse até as câmaras municipais são fechadas enfim toda a estrutura política e administrativa do país é substituída muito se diz e se disse na altura sobre as intenções germanófilas do Sidónio Pais eu não acredito nelas e acho que poucos executores hoje o farão mas não há dúvida nenhuma que ele conduz o seu golpe de Estado numa altura de enorme sensibilidade para o país não é? e ele recebe o apoio no seu golpe de Estado de tropas que estão em Lisboa à espera de navio para desenviar para a França é isso acho que sobre isso não há não há desentendimento nenhum entre os destruidores e pouco tempo depois do seu golpe de Estado ele aceita o plano derby não é? o plano de pôr uma divisão atrás da outra esse plano que Norte de Março tinha rejeitado com toda a viamência Sidónio Pais aceita liberta-o de certa forma de ter de encontrar reforços para enviar para a França que é algo desejado e reclamado pelo CEP mas para o qual já não há grande vontade política em Portugal e que o irá colocar numa situação difícil por isso ele muito rapidamente aceita então esse plano mas esse plano não é implementado e isto é também mais uma vez difícil de explicar tendo lutado por conseguir uma adessinatura portuguesa sobre esse plano quando finalmente Lisboa aceita depois não é implementado e não é implementado porque os uliados de repente encontram-se numa situação muito muito difícil a Rússia já está fora da guerra foi derrotada acabou assinou-se o tratado de Presk-Litovsk a Alemanha ganhou a guerra na frente leste a Itália está quase fora da guerra depois do desastre de Caporetto tem um exército austro-alemão em território italiano tiveram de ser enviadas tropas francesas e britânicas para ajudar a defender a Itália e toda a gente sabe que agora vem aí a grande ofensiva alemã na frente ocidental e por isso não há mãos a medir todos os homens todos os soldados são necessários será só em finais de março inícios de abril que por preocupação britânica digamos assim com o avanço alemão que aí vem e com o estado em que encontram o CEP que será tomada a decisão de retirar o CEP das trincheiras numa primeira instância sai a primeira divisão que já está há mais tempo o general Tamanini deixa de ser o comandante operacional do CEP fica só uma divisão sob bombos da costa fazendo parte de um corpo de exército britânico e o comandante desse corpo de exército o general Hacking decide confrontado com a notícia de que começaram a haver mutins entre as tropas portuguesas mutins graves entre as tropas portuguesas ainda na FENTE decide que tem mesmo então de retirar o CEP de tudo que aquela força já está gasta já não serve para travar os alemães e começa então uma corrida contra o tempo para retirar o resto do CEP da FENTE de combate e pôr lá uma outra força britânica e essa força não existia porque os britânicos tinham sofrido bastantes baixas portanto a falar em centenas de milhares de baixas com a ofensiva alemã de março como digo mais a sul e não era possível encontrar assim divisões tinham que se ir à procura de homens para colocar naquele lugar há destruidores que eu respeito muito que têm uma opinião diferente sobre o que é que aconteceu nestes últimos dias no livro recente António José Tello e W. Guedes de Sousa dizem que afirmam de ter a certeza que Hacking e que todo o alto comando britânico sabia muito bem que o ataque seria desferido a nove e que no fundo estão a sacrificar os britânicos sem eles saber para serem eles a apanhar o primeiro golpe não é? Serão eles a sofrer aquele o primeiro embate eu discordo respeitando claro discordo porque não vejo a vantagem de tal procedimento depois de todas as baixas já sofridas estamos a falar em centenas de milhares de mortos não é? milhões já de soldados mortos e feridos e estropeados e gaseados e prisioneiros da parte do império britânico eles tinham mais do que autoridade moral para dizer aos portugueses agora é a vossa vez eles vêm e a nove vocês cavem as trincheiras reparem o arame farpado municiem-se porque eles vêm aí e é a vossa vez e assim os portugueses naquela manhã de nove da bil saberiam exatamente o que é que aí vinha em vez disso é dito aos portugueses que eles sairão das trincheiras da noite de nove para dez e que a noite de oito para nove é a última chance que eles têm não é? para empapotar tudo o que têm para fazer as malas para se preparar a retirada e é assim que eles passam alegremente a noite de oito para nove e de segundo de vários testemunhos não é? é uma noite de grande alegria entre os soldados e entre os oficiais vão-se embora não está a fim da guerra mas vão sair pela primeira vez depois do ano da série das trincheiras vão-se poder restabelecer e eu não vejo que razão é que há o comitivo é que poderá então para essa encenação como eu digo os ingleses tinham o direito legal e moral sobretudo depois das baixas sofridas para dizer aos portugueses agora trocam todas as boas por isso eu acredito que aquela vontade de retirar os portugueses as genomina nasce de uma preocupação genomina com o estado moral e físico do CEP das baixas da questão das licenças e dos reforços e tudo isso e então aquele enorme dispositivo militar dos alemães operando de uma forma inesperada e nova abate-se sobre um CEP um corpo secretário português muito enfraquecido rapidamente algumas consequências para o CEP é o descrédito por isso depois de 9 de abril e depois da retirada o alto comando britânico toma a decisão firme e solente de não mais deixar os portugueses voltar para as trincheiras e esboçam-se várias tentativas ou em França ou em Lisboa para permitir que isso aconteça tem até o apoio de algumas figuras do governo britânico como do Foreign Office percebem que é importante para Portugal voltar a ter um exército nas trincheiras o general Haig o Marshall Haig e o seu alto comando opõem-se terminantemente dizem não nem pensar e vão manter uma guerrilha política e administrativa para impedir que isso aconteça só já nos últimos dias da guerra mesmo já quase em novembro de 1918 é que alguns batalhões dispersos de portugueses voltarão a ocupar um lugar nas trincheiras e depois temos de lembrar de vários mutins sangrentes que os soldados não queriam voltar e foram obrigados a isso pelos oficiais por isso o 9 de abril vem manchar a reputação do CEP e de todos os que participaram aos olhos dos aliados para Portugal também foi uma grande foi um grande golpe para as explicações portuguesas especialmente as explicações intervencionistas havia uma razão de Portugal ir à guerra que era restaurar o prestígio visto como manchado aliás as estrofes da portuguesa cantam essa necessidade de restaurar o prestígio da nação é essa a razão da nossa participação na guerra e Lali Põe de Coro já tinha sido muito afetada pelo golpe sintonista porque os homens da intervenção portuguesa já estavam ou na prisão ou no exílio e agora a batalha de Lali vem dar mais uma e talvez a machadada final nesse projeto de restaurar a reputação de Portugal que os republicanos viam como tem sido danificada para aos olhos do resto do mundo por fim na memória dos portugueses podemos passar desculpe acho que é um último mais um 9 de abril terá uma grande importância é mais importante hoje em dia ainda creio eu mas foi ao longo de décadas o 9 de abril como data para lembrar a grande guerra do que o 11 de novembro o fim da guerra o dia do armistício 9 de abril entra para o calendário militar entra para o calendário nacional e é respeitado há os dois minutos de silêncio durante muito tempo que são guardados há todo um serimonial enquanto há antigos combatentes vivos que se desenrola principalmente no 9 de abril mas são vários ou são várias as interpretações feitas do que foi o 9 de abril ainda durante os anos da primeira república para os intervencionistas o 9 de abril era o acontecimento a batalha de Lali era o acontecimento em que o povo tinha salvo a reputação a honra da pátria havia a traição sivonista mas oferecendo o peito às balas e ajudando a travar o avanço do alemão o bom povo português generosamente tinha salvo a honra da pátria para a oposição era precisamente o oposto era o dia em que esse mesmo bom povo português oferecendo generosamente o seu sangue tinha ajudado a corrigir todo o erro da política republicana e da política intervencionista não havia razão para eles lá estarem mas porque era o bom nome do país que o citava eles tinham se sacrificado e depois claro semelhante a esta há o 9 de abril do exército e é esse que vence é esse que triunfa e é esse que será guardado o exército enviado por razões pouco claras razões até se calhar partidárias para a França tinha-se sacrificado para salvar o bom nome de Portugal e assim fazendo tinha aberto um crédito tinha adquirido o crédito necessário para quando quisesse tomar conta dos destinos de Portugal eu acho que é impossível perceber o 28 de maio eu vou gostar do 28 de maio sem perceber Lali é o fim de um ciclo o 28 de maio que se abre com a batalha de Lali e não é surpresa então vendo assim as coisas que quem planeou o 28 de maio quem o organizou foi buscar o jornal de Mestre da Costa para comandar e ele é salvado em 28 de maio pela impressa que é afeta e que é afeta o bom estado como o herói de Lali é o exército que se bateu em Lali pelo bom nome da nação que agora finalmente para salvar a nação dos seus inimigos tem que tomar conta